O mundo eu te acertei, mas não te esqueço O mundo eu sou um homem muito feliz Eu só estou amando uma doce Pra desfazer do mal o que é de vez Por isso é desligar o telefone E ter mais uma chance de escutar De ver como está no outro homem Senti tanta vontade de brincar Cuidado por lá Eu procuro me relaxar E o outro lado Mais um estudo para o amor Você não é tanto, se eu me cuido O outro lado eu te confesso Que não sou santo, mas me perdoa Eu quero você escolher com essa imagem E mais uma pessoa que volta Me dê uma chance de encontrar Que me arrepende Vai, diz que não se importa E se arrepender, não quero viver só para mim E se arrepender, não quero viver E se arrepender, não quero viver só para mim E se arrepender, não quero viver só para mim